Seguidores que acompanham as nossas redes sociais, bom dia! Hoje é dia 5 de maio de 2022. Estamos passando sobre a parede do açude Cachoeiro. O Cachoeiro fica aqui após a Coab 3. Depois, quem vem do Junco, aí você entra à direita. Você observa aí a situação que se encontra a estrada. A estrada está muito escorregadia. A estrada carroçável é bastante estreita. Os moradores chamam a atenção do poder público, dos responsáveis por esse local. Infelizmente, aconteceu um acidente aqui sábado passado. E até o momento, os responsáveis não tomaram as providências. Aí é o açude. O açude está no seu volume máximo. Você visualiza aí que é bastante estreita. Não tem sinalização na lateral. Vamos dar um pouco... Deixa eu mostrar ali, mostrar para você um pouco da estrada. Qualquer deslize aqui, o camarada cai aqui dentro do açude. Olha só a situação, como se encontra. Repetindo, final de semana, o caminhão tombou aqui nesse local. Graças a Deus, não houve óbito. Três pessoas ocupavam o veículo e ele tombou. Ele ficou aqui as margens do açude. Por pouco, ele não caiu aqui na profundidade, né? Você está acompanhando as imagens. Visualiza que é bastante esburacada. Para cá é um abismo. E para cá é o açude. Do lado direito, o açude. E o lado esquerdo aqui é um abismo. Se cair para cá... E você visualiza que... Muito escorregadinho, ó. E já vários acidentes aconteceram aqui. Veículos já desceram aqui. Mas, graças a Deus, não foi fatal. Está aqui o local exato que o caminhão tombou. O caminhão tombou no último sábado. E ele ficou aqui nesse local. E a gente está mostrando para você como é que se encontra aqui a estrada de Cachoeiro, em Sobral. O que é a parede do açude. Os moradores reclamam. Não sei se aqui é denox ou é prefeitura. Sabe-se que precisa de um cuidado. Melhor sobre a situação desse local. Então, está aí para você que acompanha o Sobral. A gente vai até ali na frente. Essa comunidade fica... Após a 4 e 3. Você vem na Cleto Ponte. Você vem do Junco, na Cleto Ponte. Aí, quando chegar no anel viário, na rotatória, você entra à direita. Uma comunidade que vem aqui e os moradores solicitam melhorias para a estrada ali da parede do açude. Há reclamações também de assaltos. Registro de assaltos aqui nesse local. A gente deixa aqui o registro do Sobralense e pede providências do poder público. Para a parede do açude ali. Não sei se é responsabilidade do denox ou da prefeitura. O fato que causa risco para as pessoas que passam ali. Não sei se ônibus escolar passam naquele local. Porque é um risco. O camarada tem que ter habilidade. Para não forfrer um acidente ali naquele local. Estamos saindo agora e deixando aí o nosso registro para as autoridades responsáveis. Tomarem as devidas providências. Estamos no Cachoeiro. Aí na frente, a Avenida Fleceira da Ponte. Para cá você vai em direção a Merowoc. Para cá você vem... Aí você vai para... Sobral. Então está aí o registro para você que segue o Sobralense. E acompanha também o nosso trabalho aí no YouTube. O nosso trabalho é em nome do Lojão dos Comerciantes. Que fica na rua Menino Deus. Bem próximo ao posto de combustível. A um posto de combustível ali na Menino Deus. Lojão dos Comerciantes. Trabalhamos também em nome da farmácia Donato. Lua Caetano Figueiredo, 1667, é o telefone. Um abraço a todos. É o nosso registro. Nós estamos na Cléus do Ferreira da Ponte. Indo em direção a Sobral. Um abraço a todos.